A Federação Única dos Petroleiros e todos os seus sindicatos estarão notificando hoje a Petrobras e todas as empresas do sistema que realizaremos uma greve de 72 horas a partir do próximo dia 30 de maio. Essa greve se faz necessária para denunciar essa política irresponsável do senhor Pedro Parente, que está sucateando as nossas refinarias, que está abrindo mercado para as importadoras, que está elevando o preço dos combustíveis de forma abusiva, prejudicando gravemente a sociedade brasileira. Esse governo não tem compromisso com o povo e a Petrobras é do povo e por isso nós vamos fazer a greve. Defender a Petrobras é defender o Brasil.